Eu converso agora com Maurício Monar, ele que é do Grupo Aça e reuniu aqui em São Paulo líderes da indústria farmacêutica para discutir serialização e a rastreabilidade de medicamentos. Maurício, esse é um tema muito discutido entre o setor e eu gostaria que você desse a sua opinião aí da importância desse encontro para o setor da saúde. Na verdade a gente fez esse encontro até para facilitar a troca de experiências entre as pessoas que estiveram aqui de várias empresas e várias multinacionais aqui participando do evento. E o objetivo mesmo era fazer essa troca de experiência em como é que elas estão fazendo a implementação dessa serialização e a rastreabilidade, em que ponto elas estão, quais são os principais desafios e como é que elas encheram algum benefício. Que a gente acha que tem um benefício fundamental para a saúde do paciente, mas do ponto de vista de eficiência operacional também tem várias coisas que dá para melhorar. E diante do que foi debatido aqui, posto e trocado entre essa experiência com os líderes aqui presentes, o que você destacaria aí entre os obstáculos, as dificuldades vistas pela indústria para poder adotar esse tipo de tecnologia? O grande obstáculo que foi colocado é basicamente como é que vai funcionar a parte de rastreabilidade entre todos os elos da cadeia. Esse é um desafio bastante grande, principalmente quando a gente olha os prazos de implementação, que são basicamente dezembro de 2015 para o primeiro piloto e dezembro de 2016 para a implementação completa. O desafio aí está em como é que todos eles vão compartilhar as informações e como é que as informações vão estar disponíveis para a Anvisa poder acessar a partir do produtor de medicamento. Então esse é um desafio bastante interessante que tem que ser discutido e envolve até algumas coisas do ponto de vista legal e jurídico e de sigilo de informação, como é que vai ser a troca. E sempre tem o problema da implementação de projetos de TI, em que você tem um tempo grande de implementação e um tempo grande de teste para garantir que tudo esteja funcionando de forma correta. Independente desses obstáculos, é importante a adoção da rastreabilidade, serialização. Qual que são os principais benefícios hoje dessas tecnologias? Na verdade, essa tecnologia de serialização nasceu em resposta a um problema sério na indústria, que é o problema de falsificação de medicamentos. Para você ter uma ideia, tem algumas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, que diz que até metade dos medicamentos vendidos online podem ser falsificados. Então é uma coisa muito séria e, na verdade, coloca em risco a saúde dos pacientes. Quando a gente fala um medicamento falsificado, ele pode ser outro medicamento, ele pode ser um placebo, ele pode ter alguma coisa dentro dele que faça mal à saúde dos pacientes, ou ele pode ter simplesmente uma dosagem diferente da que você deveria estar tomando. E tudo isso coloca em risco a saúde do paciente, basicamente. Então, todo esse processo de serialização e rastreabilidade veio para resolver esse problema. Mas tem outros benefícios que você consegue com a implementação, como, por exemplo, a melhoria do seu processo de supply chain. A cadeia de distribuição farmacêutica, hoje em dia, ela tem mais ou menos sete meses de estoque só no fabricante, entre nove e dez meses de estoque, de inventário, eu estou querendo dizer, em toda a cadeia farmacêutica. Isso é muita coisa. Isso a gente está falando de duas a três vezes mais, ou de três a quatro vezes até, do que algumas outras indústrias têm. Além da gente ter um custo de obsolescência dos medicamentos, hoje em dia, muito alto. A gente está falando que mais ou menos entre quatro a seis por cento do custo total dos produtos é gasto com obsolescência de produto, que é basicamente aquele medicamento que venceu o prazo de validade. Isso é muito alto. Se a gente olhar, por exemplo, a indústria de laticínio, trabalha com esse nível de obsolescência. A diferença é que quando a gente olha medicamento, o prazo de validade, a gente está falando em meses ou anos. Quando a gente está olhando laticínios, a gente está falando em prazo de validade que é medido em dias. Então, é normal que tenha um custo de obsolescência maior. Então, a gente tem como trabalhar esses aspectos também. Além disso, quando a gente olha a parte de visibilidade da cadeia e a gente olha a riqueza de informação que isso vai fornecer, não só para os fabricantes, mas para todos os participantes dessa cadeia, a gente olha que você consegue fazer soluções diferentes da que você faz hoje, tendo, por exemplo, o que a gente chama de transações paperless. Ou seja, você pode ter, desde a prescrição do medicamento até a dispensação, que é basicamente quando você administra esse medicamento no paciente, ou quando ele toma esse medicamento, desde a prescrição até a dispensação, você pode pensar num cenário sem nenhum papel. Isso reduz o nível de erro de medicamento incorreto sendo dado para o paciente, isso reduz o velho problema da letra do médico, isso reduz, inclusive, o processo de reembolso das despesas, que você também pode ter isso paperless. Ou seja, tem algumas coisas que você consegue fazer com base nisso e que, claro, vão envolver mudanças adicionais até, como a identificação na embalagem primária dos medicamentos, mas que vão ter benefícios adicionais que você pode colher dessa implementação. Inclusive, você comentou da falsificação de medicamentos, foi citado aqui no encontro, que em países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, chega a cerca de 30% o número de medicamentos falsificados. É verdade, né? Tem uma, de novo, Organização Mundial de Saúde, que diz que para mercados desenvolvidos a falsificação gira entre 5% e 10%, e em países em desenvolvimento pode chegar a 30%. E aí a gente não está falando de vendas online, a gente está falando de toda a venda de medicamento. É um número assustador. Obrigada. Mas que a serialização está aí para resolver. Obrigada, Maurício Sataia, do Ó para o Saúde Online. Obrigada, Maurício Sataia. Transcrição e Legendas Pedro Negri